Está na hora de ouvires o teu pai Puxa para ti essa cadeira Cada qual é que escolha onde vai Hora a hora e durante a vida inteira Podes ter uma luta que é só tua Ou então vir e vir com as marés Se perderes a direção da lua Olha a sombra que tens colada aos pés Ah, ah, ah Estou cansado, aceito o testemunho Não tenho o teu caminho para escrever Tens que ser do bom o teu próprio punho Era isso que, era isso que te queria dizer Sou uma metade do que era Com mais outro tanto da cidade Vou-me embora Que o coração não espera Procura Mas venha me cá Com mais outro tanto da cidade